Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje meus amigos estamos aqui no Anime Point Simulator E meu parceiro, hoje meus amigos estamos aqui pra fazer o que eu tinha falado pra vocês no vídeo anterior do Anime Point Simulator Mano, sim, pra gente tá lembrado, cara, cês tão ligado que eu tinha falado que a gente nesse vídeo aqui ia atrás do melhor Grimório aqui do jogo, tá ligado, mano? Que é o Grimório de X150, mano, atualmente a gente tá aqui com um Grimóriozinho muito bom, tá ligado, cara? Que é o Grimório aqui de X130, só que meus amigos, dá pra gente conseguir aqui um Grimório melhor ainda, mano, que é o Grimório de X150 E é isso que a gente vai fazer nesse vídeo, tá ligado, mano? E pra fazer isso, cara, eu consegui farmar aqui, mano, simplesmente 500 QN de Elixir, cara E uma coisa que eu tenho que ver aqui, mano, vamos voltar aqui pra Spawn Island, meus amigos Na verdade, voltar não, né, mano? Vamos pra Spawn Island, tá ligado, mano? E vamos ver aqui na Guild se eu deixei aqui algum Elixir, mano, que eu não me recordo É, realmente, cara, eu não deixei nada de Elixir aqui na Guild, meus amigos, então tá perfeito, mano E além de pegar esses novos Grimórios, meus amigos, eu ainda tenho algumas coisinhas aqui pra fazer antes disso, tá ligado, mano? Que no caso seria aqui, mano, comprar aqui os novos atributos Porque eu também andei farmando aí um pouquinho, né, mano, daqueles pontos de atributos, meus amigos Mas enfim, cara, antes de mais nada, mano, já deixa o like, se inscreve no canal Não esquece que tá passando aí na descrição, tá entrando no nosso servidor Discord e também no nosso grupinho do Blox Então, bora lá, meu parceiro Mano, como vocês estão vendo aqui, eu farmei 500 QN, cara, e eu farmei 500 QN, mano, pouquíssimo tempo, meus amigos Inclusive, cara, deixa eu ver quanto QN que eu tô ganhando só nessa paradinha daqui, cara O outro dá 120 bilhões de Elixir Esse daqui dá 10 bilhões de Elixir Aqui eu ganho 1.6 quadrilhões, tá ligado? Aqui já tá bom, mano, mas o outro tá, sei lá, mano, 10 vezes melhor que esse daqui, tá ligado? Porque, cara, tá surreal, mano, tá surreal de bom isso daqui, meus amigos E, mano, mais uma coisa Eu deixei aqui um pouquinho de tempo farmando naquela paradinha de Energy Training E, meus amigos, eu tô aqui agora com 1.28 SP de Power, né, mano? Que, no caso, seria aqui de força, cara Isso sem utilizar nenhum tipo de Burst, tá ligado, mano? Se a gente aqui utilizar um Burst de Energia Eu vou ficar aqui, mano, com 2.5 SP praticamente, tá ligado, cara? Então, mano, a gente tá muito, mas muito forte Inclusive, meus amigos, eu tava ajudando o carinha aqui a pegar o Grimoriozinho dele, tá ligado, mano? E, cara, falar pra vocês que até pra derrotar esse Boyz aqui a gente já tá forte, mano Mas a gente não tá tão forte assim pra derrotar o Boyz aqui também, tá ligado, mano? Ainda bem que os Grimorios não são aqui Porque se fosse aqui, meu parceiro, a gente ia gastar, mano, muito tempo, tá ligado? Como os Grimorios a gente compra aqui por apenas 10 KN, mano, vai ser bem mais fácil, tá ligado? Porque, cara, se fosse aqui, mano, eu ia ter que dar aqui, mano Nada mais, nada menos do que 400 e pouco soco nesse bicho daqui, tá ligado? Mas ok, meus amigos, vamos pro que interessa aqui agora, tá ligado, mano? Vamos vir aqui na paradinha de atributos, comprar os atributos E aí sim, vamos atrás do melhor Grimorio do jogo, mano Vamos vir aqui, meus amigos Eu andei farmando aqui os Points, como eu falei pra vocês E eu consegui farmar aqui 73 mil, cara Que creio eu que seja aqui o suficiente pra gente comprar todos, tá ligado? Pelo menos é o que eu espero, mano Deixa eu ver aqui se eu fizer as contas exatas, mano Eu tô aqui atualmente com 34 mil pra comprar 8 Ainda vai me sobrar, eu acho, né, mano? Deixa eu dar uma olhadinha aqui E realmente, cara, sobrou aqui apenas 2 mil, meus amigos Então pra próxima atualização eu vou ter que dar uma farmada legal, né, mano? Mas, cara, falar pra vocês que a gente tá quase zerando essa atualização, mano A gente já tem aqui todas as paradinhas de Improves, né, mano? Que a gente comprou aqui no bagulhinho aqui Temos aqui todas as paradinhas de Atributos também, mano Temos aqui também todos os personagens, cara A única coisa que tá faltando aqui é realmente o Grimório Que a gente vai atrás aqui agora, tá ligado, mano? E depois disso, cara, é só ficar farmando E guardando as paradas para as próximas atualizações, tá ligado, cara? Mas bora parar de enrolação, cara E bora pro que interessa, né, mano? Bora atrás do Grimório, cara E falar pra vocês, mano Que, cara, eu acho que hoje de noite, mano Eu vou deixar aqui farmando bastante, tá ligado? A noite toda, provavelmente Pra ver se eu consigo aqui, mano Os bagulhinhos aqui Inclusive, cara, parece que aumentou aqui, mano Se eu não me engano, no vídeo que eu trouxe pra vocês Falando sobre essa paradinha daqui Tava em 1.21 TD, se eu não me engano, tá ligado? TTD, no caso E agora tá em 2.77 TTD Ou seja, cara Se eu juntar aqui 21N Eu vou conseguir aqui, mano Comprar a aurazinha lá E também vou conseguir aqui Dar rebiche Que, se eu não me engano, é 9.5 Alguma coisa, tá ligado? É 9.5 de Energy, tá ligado, cara? 9.5N de Energy Mas aí eu não sei, né? Se eu compro aí primeiro a Aura Ou primeiro a Energy, né? Porque vocês estão ligados, né, mano? Que deseta tudo, tá ligado? Então vai ser meio complicado aqui A nossa situação, cara Mas, mano, bora parar de enrolar mesmo, cara Dessa vez E vamos lá, meus amigos Comprei um aqui, beleza Lightning Grimorio, cara E antes de mais nada, cara Antes de começar aqui A girar aqui, nem maluco, mano Eu tô aqui com 497 Vamos lá Tô aqui com 500.000, tá ligado? Mano, tô com 500.000 Pelo meus cálculos Dá pra gente tirar aqui 50 vezes Ou seja, cara A gente tem 50 chances De conseguir o melhor Grimorio do jogo, cara Eu não sei se a gente vai conseguir, cara Mas, por favor Que a gente consiga, mano Inclusive, cara Deixa eu tirar aqui o Fast Open, mano Porque quando o Grimorio vim, cara Eu quero mostrar pro Grimoriozinho aqui Bem bonitinho pra vocês E, mano Consegui, cara Consegui, meus amigos Crenho eu Que esse seja o Grimorio, tá ligado? Mano, será que esse é o Grimorio mesmo? Cara, tá Esse não é o Grimorio Nossa Mano, é muito parecido, cara Mano Realmente é muito parecido O Grimorio que eu quero E esse Grimorio daqui, tá ligado? Inclusive, cara Já vou aproveitar E mostrar aqui pra vocês Todos os novos Grimorios, tá ligado? Mano, que no caso É esse daqui Esse daqui E esse daqui Seria o X140, talvez Cara, falar pra vocês Que ou é o X100 Ou realmente é o X140 Vamos ver aqui, ó Dark Beleza Beleza, meus amigos Cara, eu não estava esperando Que fosse tão rápido Assim, mano Tá aqui, meus amigos Esse é o Grimorio mais forte Do Anime Punching Simulator, mano Dark Marro Grimorios Daqui 150 de energia, cara E na real, mano Será que realmente Esse daqui é o Grimorio mais forte? Porque, cara Falar pra vocês Que foi muito fácil De conseguir ele aqui, mano Vamos ver aqui de novo, cara Star Grimorio Beleza Ganhei outro Grimoriozinho aqui De estrela Vamos dar uma olhada aqui, ó Deixa eu ver quanto Que ele dá aqui pra gente Dá 95, cara Atualmente tô aqui Com 5 Grimorios Então, ok, meus amigos Pelos meus cálculos, cara Creio que são esses Os Grimorios todos, mano Cara, eu vou ficar girando Aqui mais um tempinho, mano Mas eu realmente tô achando Que só são esses Os nossos Grimorios Inclusive ganhei mais um Dark Cara, tá muito fácil Isso aqui, mano Tá muito fácil, cara Ó, acabei de ganhar aqui Um Grimorio diferenciado, cara Ganhei um Grimoriozinho verde aqui, mano Calma lá X85 Um Grimorio de X150 X130 X120 X110 X95 E X85 Vamos voltar aqui Deixa eu girar aqui Só mais 3, ó Aparentemente esse daqui Ah, gente Já tem, cara Creio que sejam esses Os Grimorios, tá ligado, mano Eu falei que era 5 Mas eu acho que sejam 6, tá ligado, mano Provavelmente Deva ser 6 Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui, ó Lightning Grimorio Ok, cara Vou girar só mais um aqui, mano Que eu quero guardar aqui Meus KNs pra próxima atualização do jogo Tá ligado, mano 400 KNs vai ser muito Mas muito bom, tá ligado Muito bom e muito útil pra gente Cara, e realmente, mano Eu acho que é só esses Grimorios aqui Que tem de novo aqui no jogo Inclusive, cara Deixa eu excluir aqui Esses que estão repetidos aqui, mano Que não servem de nada pra gente Tá ligado, cara E perfeito, meus amigos Esses daqui são os novos Grimorios aqui Da atualização, mano Temos aqui Os X150 X130 X120 X110 X10 X95 E 85 Tá ligado, mano Creio eu que não tenho nenhum Grimorio Mais forte que esse daqui, não, mano Por via das dúvidas, cara Vou dar uma olhada aqui No Discord do Anime Point Simulator, cara Porque às vezes, né, mano Lançarem um Grimorio secreto Ou sei lá, mano Grimorio limitado Alguma coisa desse tipo, né, mano Igual fizeram da outra vez Tá ligado Então, mano Vou dar uma olhada aqui no Discord Só pra ter certeza Tá ligado, mano Ok, meus amigos Dê uma boa olhada aqui no Discord E realmente, mano Só foram adicionados aqui De acordo com o Discord, né, mano Do próprio Anime Point Simulator Cinco novos Grimorios Só que, mano A gente tem aqui Seis Grimorios Tá ligado Então, cara Será que erraram na hora de digitar lá? Ou, mano Será que estão escondendo Alguns Grimoriosinhos, mano Não faço a menor ideia, cara Mas, ok Estou com o melhor Grimorio do jogo, mano Pra mim Tá perfeito Tá ligado, cara Vamos vir aqui Agora, meus amigos E, cara Eu aproveitei que eu fui lá no Discord E dei uma olhadinha aqui Em um códigozinho Tá ligado, cara Inclusive, eu vou até digitar Esse códigozinho aqui, mano Ctrl V Perfeito 30k likes Acho que esse é o código É, na verdade Esse não é o código Deve ser 130k likes Eu acho, cara Acho que eu copiei errado É, realmente, cara 130k likes Mas, nossa senhora, mano Me dá um Pretty Boost Cara Mano, eu preciso gentilmente De um código Que me dê energia, mano Porque esses códigos de Pretty Aqui não vão me ajudar muito, não Meus amigos Por favor, mano Que eu consiga aqui Um códigozinho de energia, mano Ok, meus amigos Consegui aqui um códigozinho de energia E, mano Falar pra vocês Que eu já tava ficando nervoso O cara achando Que não tinha mais código de Energy Mas, aparentemente Tem sim, meus amigos E a gente vai tá utilizando ele, mano Pra tá vendo aqui A diferença do Grimorio de 130k Que a gente tava usando Pro outro Grimorio Tá ligado, mano Na real, cara Sinceramente Acho que eu vou mostrar pra vocês aqui A diferença total dos Grimorios Tá ligado, mano Vamos pegar primeiramente aqui O de x85 Cara, nossa senhora, mano Calma lá A gente tem que desequipar E depois desequipar esse Perfeito, meus amigos Calma lá, cara Deixa eu só ver mais uma coisinha aqui Esse daqui, ó Da x85 X50 150 Perfeito, mano Esse Grimoriozinho daqui Que é o mais básico Da nova atualização Tá me dando aqui 949SX Tá ligado, cara O segundo Grimorio Que é esse daqui Nossa senhora, mano Equipei eu mesmo Calma lá, cara X95 Tá me dando aqui, mano 1SP Tá ligado 1.0SP Tá ligado 1.06SP Agora vamos desequipar aqui, mano Esse de 110 E 10, meus amigos Tá me dando aqui Basicamente 1.22, cara Vamos pro próximo aqui agora Que no caso Eu acho que seria esse daqui Né Esse deouradinho aqui, ó Tá me dando aqui, meus amigos 1.33SP E cara Fala pra vocês Mano Sem Grimorio Eu fico com quanto de bagulho aqui, cara Nossa senhora, mano 11SX Cara Os Grimorios nesse jogo Tão um absurdo, cara Olha isso daqui, mano X130 Me dá aqui 1.44SP Tá ligado, mano E agora O último, meus amigos O rei dos Grimorios X150 Tá me dando aqui Nada mais, nada menos Do que 1.66SP E uma coisa que eu quero ver, mano É quanto que ele vai estar me dando aqui Na train area Tá ligado Deixa eu só vir aqui Rapidão, meus amigos Tá usando aqui Nosso burstzinho de energy E perfeito, cara Vamos vir aqui agora E, mano Esse Grimorio Tá me dando nada mais, nada menos Do que 266SP Cara Isso daqui, mano É muita, mas muita coisa E uma coisa que eu quero ver também É quanto de elixir que eu tô ganhando, né, mano Depois de ter comprado ali os atributos E também pegar daqui O novo e melhor Grimorio aqui do jogo Tá ligado, mano É, meus amigos Não tô ganhando nada mais, nada menos Que 25 QD A cada clique Mano Olha aquilo ali subindo, cara Surreal a velocidade que tá indo ali Os meus QN de elixir, cara Mano Tá muito rápido isso daqui, cara Tá muito rápido Pra vocês terem noção O outro Grimorio Eu tava ganhando, se eu não me engano Era 19 QN, cara Com esse Grimoriozinho daqui Eu tô ganhando bem mais, cara Inclusive, mano Será que ele afeta aqui Essa press training area, cara Ou será que não muda nada, mano Acho que aqui não muda não, talvez Nossa, mano Muda Ah, tá, não muda não, cara Eu tava ganhando 3 SP ali do nada Mas foi porque a gente tava fora ainda, tá ligado Não tava contando Mas ok, meus amigos Inclusive, cara Deixa eu guardar meu elixir aqui Tá ligado, mano Porque eu tô com medo, meu parceiro Perdi meu elixir, mano Depois da última vez aí Que, né Acabamos perdendo aí 400 QN de elixir, tá ligado, cara Então pra não perder de novo, cara Vou guardar logo meu elixirzinho Aqui na guilda, né, mano Que é bem mais seguro, cara Depósito, deposito Tá tudo aqui Perfeito Eu tô depositado Depositei tudo Não, não depositei Depositei agora, mano Vou aproveitar aqui Vou depositar um pouco de gems E um pouco de energia aqui também Tá ligado, cara Porque aí Quando a gente vier ali, mano No bagulhinho de rank Vamos supor que eu esqueça, né, mano E guardar um pouco de energia E um pouco de gems Aí quando a gente resetar Eu já vou ter pelo menos ali Uma garantia, tá ligado, meus amigos Mas enfim, meu doutor Deixa o like Se inscreve no canal A gente tá passando aí na descrição Tá entrando no celular do Discord Também no nosso grupinho Do Blast, meu doutor Porque eu vou ficando por aqui, meu parceiro Então, até a próxima Valeu, falows E fui!